Olá, duas agências bancárias são arrombadas no fim de semana em Teutônia. Estes e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. André Luiz Ristoff da Silva, de 26 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio durante a tarde de domingo no bairro Montanha, aqui em Lajeado. Ele foi encontrado caído em via pública com ferimentos de arma de fogo por volta das 3 horas da tarde na rua João Sebastiani. Silva foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Bruno Born, onde permanece em estado regular. Conforme depoimento da vítima, que havia saído de casa para trocar o pneu de seu automóvel e um borracheiro, quatro homens teriam efetuado os disparos. E em frente à casa de Silva, a Brigada Militar encontrou três cartuchos de calibre .32 deflagrados. E dois homens armados e encapuzados renderam uma família em linha Lens, no interior de Estrela. Foi por volta das 7h50 da noite deste domingo. De acordo com a Brigada Militar, a ação foi rápida e os criminosos fugiram com o veículo da família, uma pageiro prata de placa DHT0024, de Teutônia, além de diversos pertences das vítimas. O policiamento foi acionado, mas não localizou os assaltantes nem o veículo. E uma colisão entre dois automóveis no início da madrugada desta segunda-feira resultou em danos materiais na ERS-128, a Via Láctea. De acordo com o Grupo Rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, acidente entre um Gol dirigido por um jovem de 18 anos e um Fiesta conduzido por um motorista de 26 anos aconteceu no quilômetro 18 da rodovia. Os dois veículos, São de Teutônia, seguiam no sentido RSC 453, Fazenda Vila Nova. Os danos foram de pequeno porte nos automóveis e o trânsito não sofreu obstrução. Uma motoneta foi furtada durante a noite deste domingo na Rua Barão do Rio Branco, no centro. De acordo com a Brigada Militar, o proprietário da Honda Bis Verde, placa ILI-0118, deixou o veículo estacionado em frente à garagem do supermercado, que é proprietário, foi por volta das seis da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, quando foi guardar a moto na garagem, percebeu o furto. A Brigada Militar foi acionada, efetuou buscas, mas não localizou o veículo. E dois irmãos menores de idade foram flagrados pela Brigada Militar dirigindo uma moto. Foi por volta das oito e dez da noite deste domingo, no bairro Navegantes. Em patrulhamento pelo bairro, em busca de uma moto que havia sido furtada pouco antes, os policiais avistaram uma Honda CG Fan em atitude suspeita. Ao tentar abordar o veículo, o condutor empreendeu fuga pelas ruas da cidade, sendo parado na rua Júlio de Castilhos após sofrer uma queda. A Brigada constatou que eram dois irmãos, o condutor de 17 anos e o caroneiro de 14. De acordo com a ocorrência efetuada na delegacia, eles admitiram ter fugido da Brigada devido serem menores e a moto estar com licenciamento vencido. Os dois adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lagiado, onde foram autuados por direção perigosa e depois foram liberados os responsáveis. A moto foi recolhida ao depósito. E um cachorro foi arrastado por um carro por cerca de 500 metros, na madrugada de sábado, na localidade de Linha Harmonia, próximo à RSC 453, em Teotônia. O cão, que ganhou o nome de bebezinho, estava amarrado à coleira e teria sido arrastado por um carro preto. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Teotônia foram acionados por um popular e encaminharam o animal a uma veterinária. O cão teve fraturas e queimaduras nas patas, mas sobreviveu. A Rede de Proteção Ambiental de Animais, o REPRAS, oferece recompensa para quem tiver informações sobre o nome do motorista que conduzia o veículo. A ocorrência de maus-tratos animais foi registrada hoje e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. O animal vai ser encaminhado para Venâncio Aires, uma clínica veterinária, onde deve ser atendido e depois será colocado para adoção. E duas agências bancárias foram alvo de criminosos no fim de semana. Por volta das seis e cinco da manhã de sábado, três homens encapuzados entraram no Banco do Brasil, no bairro Langiru, em Teotônia, e arrombaram o caixa eletrônico. Eles usaram um maçarico para abrir o equipamento. Câmaras de vídeo monitoramento flagraram os bandidos chegando ao local em um Ford Fiesta, que ficou estacionado ao lado da agência. As imagens mostram que um homem desce e verifica a movimentação das proximidades. E, em seguida, outros dois saem do carro e invadem o banco, logo após o destravamento da porta para acesso aos clientes. Já na tarde de domingo, por volta da uma da tarde, quatro homens armados foram vistos saindo de uma agência do Banrisul, no bairro Canabarro, também em Teotônia. Populares acionaram a Brigada Militar, que constatou o arrombamento de um caixa eletrônico com o uso de maçarico. A ação durou cerca de dez minutos e os bandidos teriam fugido em um Fiat Línea. As guarnições de Poço das Antas e Vesfália foram acionadas para apoiar as buscas aos criminosos. Mas, até o final da tarde de ontem, nenhum bandido havia sido preso. A Polícia Civil foi acionada para fazer o levantamento nas duas ocorrências e não descarta a hipótese de que os arrombamentos estejam relacionados à mesma quadrilha. Os valores furtados não foram divulgados. Acompanhe agora o comentário da nutricionista Elisabeth Weizmann. Olá, hoje vou falar sobre ansiedade. Grande maioria da população já teve alguma vez ou conhece alguém que tem problemas com ansiedade. Muito comum nos dias de hoje, a ansiedade é caracterizada por medo, apreensão, mal-estar, sensação de angústia, sudorese, taquicardia e mal-estar. Sintomas esses relacionados com a ansiedade. Mas temos que entender que a ansiedade é um fato normal quando não é exagerada. Normalmente é desencadeada quando a pessoa entra em contato com situações novas e desconhecidas ou quando a situação contém alto valor afetivo. Além dos medicamentos convencionais, existem algumas alternativas naturais que podem nos ajudar a controlar a ansiedade. É sobre elas que eu vou falar. A forma mais comum de tratar a ansiedade é a prática de exercícios físicos. Praticar exercícios ajuda a lidar com o estado de ansiedade, porque eleva a produção de serotonina, substância que aumenta a sensação de prazer. Quem não é fã de exercícios, dou uma dica. Caminhar três vezes por semana, por pelo menos meia hora, já pode ajudar a lidar com a ansiedade. Pessoas com tendência à ansiedade precisam reduzir o seu estresse diário. Para as que ficam estressadas com mais facilidade, recomendo sessões de massagem e acupuntura regulares, além de yoga e meditação. Muitos pacientes com ansiedade se beneficiam também de tratamentos alternativos, como a homeopatia e o uso de florais de bar. Outra dica é a respiração, que tem a capacidade de controlar o corpo e a mente. Esse tipo de exercício pode ser feito pelo menos 10 minutos e deve-se tentar manter a cabeça vazia. Ansiedade pode atrapalhar e muito para quem está de dieta. A dica que eu dou é, evite longos períodos sem se alimentar. Evite ter em casa alimentos muito calóricos. Procure consumir alimentos que sejam fonte de triptofano, um aminoácido percursor da serotonina, como por exemplo a banana, que diminui a ansiedade. Tenha uma boa noite de sono, consumir alimentos como nozes, leguminosas, folhas verdes escuras, são excelentes fontes de magnésio, já que a deficiência desse mineral está associada à ansiedade. Consuma peixes e frutos do mar. Esses alimentos contêm selênio e zinco, que agem diretamente no cérebro, diminuindo a fadiga e a ansiedade. Moderem na quantidade de açúcar e café, que consomem diariamente. Evite o excesso de álcool. E existem ainda os chás. A maioria possui substâncias que funcionam como sedativos suaves e podem ajudar no controle da ansiedade diária. As plantas mais conhecidas e estudadas com essa ação são a passiflora, a melissa, a camomila e a velheriara. Espero que com essas dicas, seu dia seja com menos ansiedade. Uma boa semana a todos! No Palácio Piratini, o governador em exercício José Cairoli recebeu a embaixadora da Mongólia, Shulumbatar Sozoroma. O país, hoje com 3 milhões e 170 mil habitantes, ficou independente da China em 1921. Exporta cachemira, lã e trigo. A embaixadora Sozoroma veio conhecer os sistemas de participação popular no Estado e iniciou negociações para Porto Alegre e Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, virem a ser cidades-irmãs. O governador em exercício falou do sistema da consulta popular, da economia do Estado e abriu canais para o aprofundamento das relações comerciais e culturais entre a Mongólia e o Rio Grande do Sul. 26 crianças de 5 a 12 anos no bairro Santo Antônio, em Lajeado, participaram na última sexta-feira do grupo Carie Zero, na unidade de saúde do bairro. Para que as crianças sejam integradas ao grupo, é necessário que elas passem por uma revisão e tratamento dentário, se for o caso. Após a certeza de que elas não têm CARIE, podem participar do grupo. O objetivo é incentivar a saúde bucal e proporcionar qualidade de vida. Todos os participantes fizeram a revisão com o dentista e o resultado foi muito satisfatório. A prestação de serviço também serviu para os pais, já que eles levaram os filhos ao consultório, foram convidados a fazer uma revisão. Agora, a ideia é fazer com que as crianças sigam as orientações preventivas do dentista e mantenham um sorriso saudável. Os encontros do grupo acontecerão a cada três meses e o critério para a participação é estar com perfeita saúde bucal. Nesta sexta, foram duas turmas nos turnos da manhã e tarde. No final da consulta do grupo, as crianças são avaliadas, recebem aplicação de flúor e fazem a limpeza dos dentes para prevenção. Os que estão em dia e sem cáries recebem kits de saúde contendo escova, creme dental e fio dental, além de certificado zero cárie pela conquista. E estão abertas as inscrições para o Enem 2015. Preste atenção no Fique Atento disponibilizado pela NBR. Já estão abertas até o dia 5 de junho as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2015. O valor da taxa é de R$ 63,00. As provas estão previstas para os dias 24 e 25 de outubro. Elas serão constituídas de uma redação em língua portuguesa e quatro provas objetivas, contendo cada uma 45 questões de múltipla escolha. O edital com as diretrizes, os procedimentos e os prazos pode ser consultado no Diário Oficial da União do dia 18 de maio em portal.in.gov.br No último dia 12, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Vesfalha com a Comissão Organizadora, realizou audiência temática sobre o Plano Municipal de Educação, que estabelece metas para que a garantia do direito à educação de qualidade avance no município no período de 10 anos. Agora, todos os profissionais da educação, autoridades municipais, pais e comunidade em geral, devem participar da Conferência Municipal de Educação, que será realizada no dia 26 de maio. Nesta terça-feira, portanto, às sete da noite, na Casa da Oase, na Vila Schmidt. Na oportunidade, o documento base será apresentado para análise e aprovação. E o governador José Ivo Sartori participou da Romaria de Nossa Senhora do Caravaggio. Veja com a repórter Andréa Martins. Governador José Ivo Sartori participou na manhã deste sábado da Missa Campal da 136ª Romaria, o Santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Cada cidadã e cada cidadão, seja religioso ou não, tem que adquirir, através desse momento, a convivência com toda a comunidade regional que tem, na inspiração de Nossa Senhora do Caravaggio, a transpiração permanente daquilo que foi feito aqui nestes 140 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Que não é apenas um evento religioso, mas é também uma convivência coletiva de todas as comunidades do Rio Grande e do país, mas é também um ato cultural que representa a história e a marca, vamos dizer, da construção que foi feita. A celebração, que reuniu 16 mil pessoas, foi proferida pelo Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni. O governador estava acompanhado da Primeira Dama e Secretária Extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais, Maria Helena Sartori. A programação do evento religioso se estende aos dias 24 e 26 de maio. Normalmente, os distúrbios hormonais são provindos da decadência das funções essenciais de certas glândulas cerebrais, tais como o hipotálamo e a hipófise. Em consequência, dessa disfunção desestabiliza outras glândulas da cadeia hormonal, principalmente a tireoide. É importante entender que a queda da eficiência dessas glândulas provém da carência de alguns nutrientes não consumidos ou metabolizados pelo organismo. Essa queda também pode ser provocada pela carência de outros cofatores no aproveitamento desses nutrientes essenciais, fazendo com que não sejam corretamente assimilados pelo organismo. Assim, perante a sintomatologia de carência de um nutriente, o cálcio, por exemplo, não basta administrar apenas esse nutriente, mas sim associá-lo com outros interdependentes, no caso, magnésio. E aí, será otimizada a sua fixação. Se você quer saber mais sobre este assunto, participe do Seminário de Saúde e Prevenção, cujo tema será Sistema Endócrino e Hormônios. O evento é organizado pela NIL, Lajeado, em parceria com a Quantum Bio e vai ocorrer nesta terça-feira, a partir das 7h30 da noite, na CIL, na Rua Silva Jardim, número 96. Contato com o Marinês Preto Bianchini através do fone 3748-4014 ou 8412-3012. Na sexta-feira, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, 86 representantes da Beleza Gaúcha participaram da semifinal do concurso Miss Rio Grande do Sul 2015. Promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, o evento selecionou 30 garotas que participarão no dia 27 de junho da grande final no município de Canoas. A Miss Estrela, Laura Trezel, foi a representante do município no concurso. Junto com as demais meninas, assistiu palestras e realizou vários ensaios durante a sexta-feira, em preparação ao desfile oficial. Depois de mais de duas horas de duração, o corpo de jurados apontou a Miss Estrela entre as finalistas. A morena, estudante de ciências contábeis, tem 19 anos e mede 1,84m de altura. A Miss também agradece aos coordenadores Marco Aurélio Rauchel e Diego Fagundes, que lhe prepararam para o concurso. A semifinal deste ano foi uma das mais concorridas já promovidas. E além da representante de Estrela, o Vale conta com a candidata de Mussum, Jéssica Chiminazo. Este foi o Redação Informativo desta segunda-feira, 25 de maio. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos amanhã em edição inédita, às seis e meia da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho